Pode fazer, peraí. Pode? Produção, busca aí produção! Ai gente, é isso! Um, dois, três e já! De Brasília e do Guarujá! Eu amo esse aqui, porque ele deixa meu cacho super soltinho e não deixa oleoso. Achei muito interessante os produtos, o Lock, que é um método específico para as cacheadas. Eu acho que nenhuma outra empresa tinha pensado nisso antes. Como as meninas cacheadas da região de vocês cuidam do cabelo? Como é que elas encaram esse movimento dos cachos? Bom, lá no Distrito Federal a gente está vendo que está tendo muita aceitação, assim, dos últimos anos do cabelo cacheado. E, consequentemente, isso faz com que elas vão em busca de produtos. Mas, assim, lá é muito complicado ainda de encontrar produtos específicos para cabelo cacheado. Tem poucos em poucos lugares. Mas eu vejo que elas têm uma expectativa, assim, têm uma busca muito grande. Há uma demanda para esse tipo de produto. E você? Na minha cidade já tem bastante lojas, assim, de produto. Eu acho toda a variedade de produto lá. Em Beleza sempre acho também. E cacheado também tem bastante. Se você tivesse que dar uma dica para cabelo cacheado, assim, aquele seu segredinho, qual que seria? O meu, com certeza, é a hidratação. Eu acho que cabelo cacheado, por conta do formato, ele acaba perdendo um pouco da hidratação do fio mesmo. Então, é necessário estar repondo a hidratação. Então, para mim, a dica perfeita é, com certeza, hidratação para deixar o cabelo sempre lindo, com aspecto brilhoso, enfim. E você? A minha é uma equitação. Para mim, não tem nada melhor para os cachos do que fazer uma equitação noturna e, no outro dia, lavar o cabelo e ele está todo cacheadinho, sem dar trabalho nenhum. Cabelo bom que te faz feliz. É, sim. Eu gosto sempre de diferenciar, assim, eu gosto de fazer chapinha ainda. Eu não paro de fazer, assim, só porque eu voltei para os cachos e gosto de usar o cabelo cacheado também. Eu gosto de mudar. E você? Eu acho que também gosto muito de mudar. Então, às vezes eu estou de trança, às vezes eu estou com um cabelo, com um penteado diferente. Então, com certeza, cabelo bom que me faz feliz. Um beijo e até os próximos. Tchau, tchau.